Ah, mano... Quebrei o fone. Galera, eu tava fazendo uma verificação ali do... do Kawai, e a verificação você tem que pegar o documento, ficar com sua cara do lado do documento assim e ficar assim, ó. Já passaram por isso? Eu tô sendo pra ninguém tá vendo. Olha aqui, achei o flagrante, mano, meu fone estragado. Será que foi na hora que eu fui cagar ontem? Ô, galera da live da madruga, desculpa a saideira na correria ontem, mano. Nossa, eu passei por uma que eu não desejo pra ninguém não, mano. Eu vou ter que mandar o papo reto. Ontem eu estava muito apertado pra ir no banheiro, né? Tipo assim, concentrando de todas as formas, tentando manter a resenha pra não lembrar que eu precisava ir no banheiro cagar, propriamente dito. E aí, mano, deu tipo 15 minutos, 20 minutos e nada de cagar, e o intestino começou a falar, irmão, vou começar a cobrar, né? Começou a cobrar. Isso era 4 e meia da manhã. Aí, né, deu aquele... aquela despedida rápida. Ontem, nossa, mano, que vergonha, velho. Sem educação nenhuma. Olha aqui como é que eu fechei a live ontem, pra vocês terem uma ideia. Fiz a play! 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 Você é o cara do... Pra começar, o cara já começou a se despedir aqui, ó, no meio da partida. Já deu pra ver que tinha alguma coisa... Nada é normal. Você é louco. Muito obrigado por essa play, mano. Achei foda de verdade, irmão. Foi absurdo, mano. Cara, muito obrigado, velho. Não tem nem palavra. Nossa! Você é louco, mano. É sonho mesmo, mano. Muito obrigado, velho. De verdade, mano. Fiz muito feliz, mano. Valeu, valeu, irmão. Fica com Deus, mano. Momento constrangedor do cara. O cara deve ter falado assim... Não, mano. O maluco meteu o pé e nem terminou de falar... Pô... Aí, deixa eu explicar. Mano. O clima foi ficando chato depois dessa cena. Porque quando você tá muito apertado pra ir no banheiro... Irmão, o seu cérebro sabe o caminho do banheiro. Você vai chegar ali, né? Vai abaixar as calças. Tá ligado? E marcha. Fui chegar no banheiro, rapaziada. Mano, já cheguei correndo no quarto. Abri a porta, né? Sentei na privada e você já tá ligado. Pau! Prá! Cláu! Crá! Pau! Pau! Né? Falei, meu amigo, isso aqui pra mim é riqueza. Sentar no vaso e poder dar tiro à vontade, 5 horas da manhã, sossegado. Olha só, isso aqui que é vida. A porta começa a abrir disfarçadamente. A Tainá tava no quarto. Eu esqueci que eu tinha falado pra ela dormir aqui em casa. Meu amigo, minha cara... Minha cara até agora não voltou, mano. Até agora eu não consegui encarar ela nos olhos, mano. Que sentimento vazio, mano. Ontem eu fui um cara triste, velho. Mano, que vergonha, velho. Eu nunca passei por isso, não. E eu não quero que ninguém passe também, tá ligado? Rapaziada. Eu cheguei no banheiro, eu fiz... Sabe quando você tá no banheiro assim, ó? Quando você tá no banheiro que seus pezinhos fazem até assim, meu amigo, ó? Tá ligado? Tava nesse momento, velho. Quando o pezinho abre, já sabe. Mano, quando eu terminei que eu vi ela chegando, pai. Foi um sentimento tão triste. Falei, oi, amor. Tá aí, é? Ela, você tá bem? Falei, não tô bem, não. E agora eu tô pior ainda. Que agora o cocô não vai sair... Né? Ele vai sair tímido agora. Enquanto... Nossa! É, galera. Aí depois disso foi... Foi o sábado. Ela, não. Fica à vontade aí, amor. Né? Fechou a live aqui pra mim. Tudo bonitinho. E aí acordamos hoje. Tinha avatar ainda, né? Pra dar uma disfarçada. O climinha tá meio estranho ainda, mas... Pra tudo tem a primeira vez, né, galera? Melhor contar do que guardar isso pra mim. Mas não foi tão legal, não. 100% de intimidade com o chat. Graças a Deus. Nossa, mano. Passar por essa aí foi uma das piores situações da minha vida, velho. Isso aí é a goelagem de valorante. Na primeira já era pra eu ter falado, rapaziada. Parei. Tamo junto. Descontinuar, né? Aí já era. Mano, vamos pro Majestic hoje? Hoje eu acho que vai, hein, velho. Se Deus quiser. E a Record? Passou? Passou. Passou nada. Por que que tá 720p? Galera, tá 720p pra vocês aí? Pra mim tá 1080. Acordei agora, mano. Acordei, tomei banho e vim pra live. Vitor, você faz um roteiro antes de começar a live? Mano, pior que não, velho. Eu só vivo, tá ligado? Pra mim tá 1080p. Pra mim tá 720p. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo pra quem tá 720p. Saída. 1920x1080. Taxa de bits ok. Slow height. CBR. Avançado. Transmissão. Geral. Saída ok. Saída de vídeo. 1920x1080. Taxa de FPS 60. Avançado. Qualidade do processo. Prioridade alta. Sem atraso de transmissão. Vídeo tá tudo ok. Nada mudado, galera. Não sei o que houve aí. Mas. Pra mim aqui tá tudo de boa. Não é a internet deles, não. A minha também tava ruim. Ontem tava desse jeito. Então, independente de internet. Normalmente a Twitch te dá a opção. Se você quer continuar no 720p. Ou se você quer ir pro 1080p. Caso pra você não esteja nem aparecendo o 1080p. Aí eu não sei o problema. Obrigado, Manoela. Obrigado pelo recebo. Tamo junto. Aí eu não sei qual que é o problema. Na verdade eu não tenho nem ideia de qual que é o problema. Olha pro estilo do mano. Quando ele passa tipo desfilando. Prefere que esse momento eu não segue lucrando. Acelerando. O meu sempre aparece. Mas agora tá 720p. É só fechar a live e abrir. Mano, então. Aí que tá o problema, então. Fechar a live e abrir. Tá em Madrid? Tô. Trouxe meu setup. Aproveitei. Trouxe o quarto junto. A opção 1080 tá mais embaixo. Aí ó. Pode ser que esteja embaixo também, galera. React de TikTok engraçado. Pontos de interrogação. Cara, que pergunta tão direta, mano. Será que é porque o Seaxe de TikTok engraçado tá dando bom? Até pra clipador tá dando bom, né? Por um acaso tu eres um clipador? Queres falar algo? Tá embaixo a opção 1080p. Tá embaixo a opção 1080p. Aí, pessoal, que tá 720p. Tá embaixo a opção. Não é 1080p mais. É embaixo. Quer dizer, não é 720p, mas é embaixo a 1080p. Mano, acordei agora. Alguém me fala alguma coisa pra eu acordar? Pra eu assustar mesmo. Não vou ficar tomando todinho. Todinho não tá me fazendo bem. Alguém colocou água com gás aqui pra mim. Eu não gosto de água com gás. Será que é algum tipo de sabotagem? Tem um suco de ovalicapo aqui que é bom também. Tu vai ser pai, não? Onde você viu isso? Onde você viu isso? A Tainá é linda, né? A Tainá tá grávida. Não te contou ainda, mas contou no vídeo. Nossa. Chamou, ela morreu? Que porra é essa, galera? Mostra a bunda às vezes. Sei lá o que que é isso. Mano, desde quando mostrar a bunda é sinônimo de acordar. Deixa eu ver se vaza algo. Autentificação dupla. Autentificação não funciona na sua conta. Recomendamos fortemente que você habilite nas configurações pra evitar uma possível perda de sua conta no futuro. A administração do projeto não assume qualquer responsabilidade. Se você perder sua conta, a administração... ...a gente não escuta. Tô cansado de falar. Rael, vem ter cuidado. Vitor, fala bem que sai a arrumar o papo. Rafael bateu a poste que ia postar conta. Ô, mãe, já te conheço. Cadê você? E a Tina já ligou pro lado aí Que eu sei que você tá aí também Sabia Não faço não, mas é meu carro Caraca Nossa, meu coração Ele parou de bater por uns 3 segundos aqui Mas você não pediu Você avisou o Fael, pelo menos você ia me assustar Porque ele deve estar lá embaixo entendendo nada Que susto, mano Agora eu acordei, meu amigo Vambora Iniciar o jogo Nossa senhora O Fael deve estar lá embaixo ainda Meu Deus, o que eu fiz com a porta? Eu não lembro de nada Seleciona um local de entrada Posso escolher qualquer lugar? Então, galera, este é o Majestic Rolly Play Ele não usa nem 5M, é direto pelo GTA, mano Hum, peraí que eu vou ter que Vou ter que colocar um som, né Porque eu lembro que eu desconfigurei este som Abrir mixer de volume Aumenta aqui Aumenta aqui Aumenta aqui Escutam, escutam, eu escuto Tá me chamando, chefia? Ivan Chancin, bem-vindo a Los Santos Posso ajudá-lo? Missões iniciais Preciso de transporte Até breve Como começar o jogo Tudo é muito simples Tenho tarefas que o ajudarão no início da jornada E explicarão como é que O que E como que Se você precisar de algo mais Não hesite Pergunte Tarefas iniciais Onde você pode ganhar dinheiro? Você não irá longe sem dinheiro Mesmo que tenha alguma capital inicial Você Pra você que tá chegando nos Estados Unidos Temos alguns empregos interessantes Lenhador, pesca Trabalho de agricultor Minerador Tem alguma coisa melhor? Quer tudo de uma vez? Não, isso aqui não acontece aqui Primeiro um carregador Ou em um canteiro de obras Depois você tira o apartamento e chega E lá você E lá é onde a curva do sonho americano trará Reconheço esse olhar confuso Deixe-me adivinhar Você é o outro cara de sorte Que decidiu tentar a sorte nessa cidade? Aconselho você a começar a abrir Uma conta bancária Alugue um transporte Dirige a agência bancária mais próxima Eu tenho vários carros Pode alugar um deles Interessado? Sim, claro É... Me vê aí esse É... Esse aqui Número de horas? Uma horinha Em dinheiro ou no cartão? Mano, esse aqui é no meu dinheiro de verdade? Ou será que é no do game, véi? Você não tem licença da categoria Drive D Que porra é? Isso é sério isso, véi? Então me vê uma motinha Um ignição B Ô, louco Animações rápidas Que isso, hein? Que isso, hein? Aeroporto internacional Mano, na minha conta ali Parece que eu tenho 2 milhões Eu tô maluco Os caras devem ter fortalecido aqui, né? Bate-papo por voz é N Opa 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 Configurações Áudio Mano, direto pelo game Vai ser Tenebras, hein? Porque eu não sei configurar direto pelo game Bate-papo Ligado Ligado Aqui Pressione pra falar Volume do microfone alto Volume do bate-papo alto Beleza Fala, meu mano, convidadas E aí, véi? Que server é esse? Cara, Majestic Roleplay É um server gringo Que veio para o Brasil Os caras fez um investimento pesadíssimo, tá ligado? E quando eu falo pesadíssimo Não é só no server não, meu amigo Eu não sei se vocês viram por aí Mas tá todos os criadores no... No server Fazendo live Conhecendo e mostrando pra galera como que é o server Então vocês já imaginam aí Como que deve ter sido o investimento, né? Pra vocês terem uma ideia Bolado Só que Eu acho que pra... Pra criação de conteúdo sinistra, mano Não sei se eu posso, né? Eu poderia pedir isso pra eles depois Tinha que ir pra um... Pro servidor da gringa Conversar com os gringos, mano Hello, my friend What's up? E o objetivo qual é? Conhecer o servidor Não sei se eu posso fazer merda aqui Não sei se tem que seguir as regras Opa, achei alguém Fala aí, chefe Tá na escuta aí? Ô Tá na escuta aí? Faz alguma coisa Alô Eu sou o Piozinho Chan América Vim de América América Piozinho Chan Teste Meu nome Alô Peraí 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 A chance de ter Não 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 é possível Não é possível Não Não é possível o Brasil né dessa arma aí o malucão e entrega essa arma aí eu abriram contas a mamãe dessa arma aí pai a arma bugou aqui tio calma aí mano bugou aqui pelo amor de Deus mano que que esse cara tá arrumando o meu amigo o que é isso o velho está achando que eu sou português caralho eu sou brasileiro filha da puta eu tô meio arrombado eu tô interpretando o personagem aqui eu te dito calma 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 beleza velho tomar no cu cachete pessoal seguinte mano nós ia começar a parada aqui mas agora que já vai ter uma arma aí para nós não começar de verdade a gente já vai comprar onde que compre isso aí véi como é que você já tem arma amigo peraí tu tá interpretando ainda ou não é agora já mano pelo amor de Deus o aqui é a tropa do foot 7 da laude caralho que é isso não mano que que é isso não vai mais fraco do Toninho aí ó esse cara na voz aí mano pelo amor de Deus é acelera aí português papo reto é senão a saída dele vai ficar chata mano tem que fazer a saída triunfal porque ele falou uma cara nessa coisa do carro e você não sai vai deixar os cara aqui mano na frente dos caras aí vamos todos vamos todos juntos vamos todos juntos fm xoxi tô no amigo miz mo amigo que eu não sei seu nome não tem como fazer roly play assim na mô mano não tem jeito amigo punta que pariu olhe o nome mesmo amigo ok o cria alô vocês estão no lyft? opa, o que vai meu amigo? taxi? xoxi tá com rame? Táxi? Sim. Qual é o seu nome? Vamos lá, mano. Eu sou Fidel. Ok, Fidel. Eu sou... Eu não sei. Ok. Posso esperar para o meu amigo? Sim. Coloque a marca no mapa. Enrico, vem aqui. Não, não. É o outro. Onde está o seu amigo? atrás, atrás. Na esquerda, sim. O que é o seu nome, cara? Eu estou fedendo, cara. Mano, qual é o seu nome aqui da minha direita? Porque ele aqui na frente, ele fala inglês. Tá ligado? Você tem que falar inglês com ele, velho. Pode falar português que eu entendo. Aí, ó. O da direita fala português e inglês. E o da esquerda só fala inglês. Inglês. Ah. Ok. De onde vocês são, mano? Eu sou o Piozinho Ochan. Prazer. Onde é que vocês querem ir? Cara, então. Acho que eu quero começar na... Na maldade. Tá me entendendo? Ir ali. Conhecer uma parada um pouco mais pra frente. Será que você me entende? Um maldoço tem que ter um carro bom. Pode escolher aí. É mesmo? Qualquer um? Ok, baby. É aí mesmo. Check this out, guys. You'll like it. Ok. Man, ele... Ele falou que é qualquer um que você quiser aqui. Que isso? Tchau. Que isso é difícil. 탓endo o processo. Tchau. Ass volts e gas. Que isso é before you're at hätte. Tchau, tchau. Entreticks, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto